Senhoras e senhores, Sombrinha, Mauro Diniz. Obrigado. Eu hoje estou igual A esta cerveja neste bar Nem gelada, nem quente Nem bom, nem doente Nem lá Nem cá Eu hoje estou igual A esta cerveja deste bar Nem gelada, nem quente Nem bom, nem doente Nem lá Nem cá Garçom Me traz então um pão traçado igual a mim Nem vazio Nem cheio A dose meio a meio Assim, assim Hoje eu sou um laço que não ata E nem desata Sou sustenido, sou bemol Sou o dia que não chove nem faz sol É Hoje eu estou assim Eu hoje estou assim Nem mal, nem bem Nem mal, nem bom Feito um samba, canção A meia luz No meio tom Feito um samba, canção Nem samba e nem canção Garçom 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 Me traz então um bom traçado igual a mim Nem vazio Nem cheio A dose meio a meio Assim, assim Hoje eu sou um laço que não ata E nem desata Sou sustenido, sou bemol Sou o dia que não chove nem faz sol É Hoje eu estou assim Eu hoje estou assim Nem mal, nem bem Nem mal, nem bom Feito um samba, canção A meia luz No meio tom Feito um samba, canção Nem samba e nem canção Garçom